O conceito de moral, ele vai muito depender do conceito de valor. O que é certo e o que é errado. Por isso é que a gente aprendeu o que é valor. E aprendemos que o valor muda com o tempo. Então significa que a moral também poderá mudar com o tempo. Porque os valores mudaram. E aí, olha só. Em latim, é a origem da palavra moral, que é moris, mos, moris, que significa costume. Então, moral tem a sua origem de moris, que significa costume em latim. Moral é o conjunto de regras de conduta admitidas em determinada época ou por um grupo de pessoas. Então, esse é o significado de moral. Então, moral é a regra do jogo. É aquilo que eu combino com meus colegas de futebol. Olha, nós vamos ter um jogo de futebol toda quinta-feira e todo mundo tem que estar lá devidamente uniformizado, com o uniforme do grupo, para poder jogar. Quem não tiver o uniforme não pode jogar. Não pode jogar. Vai ser substituído. Então, é uma regra que a gente combinou no nosso grupo. Então, isso é a moral do grupo. Olha, nós vamos jogar um jogo online e todo mundo tem que estar logado no servidor às nove horas. Quem não tiver não vai entrar no jogo. Também é uma... São regras que a gente vai criando. E esse grupo, ele pode ser um grupo pequenininho da escola. Amigos de escola, amigos de colégio, que combinam de sair para a balada, combinam de jogar futebol. Ou pode ser uma cidade, ou pode ser o nosso estado, ou pode ser o nosso país, ou pode ser o mundo inteiro. Então, são regras de conduta. Exemplo. Eu tenho um grupo de colegas que combina de jogar Counter Strike. Aqui tem uma imagem do jogo aqui, é Counter Strike. Toda quinta-feira à noite, ou toda sexta-feira à noite. Então, como eu falei, a gente combina. Todos devem estar logados no servidor às nove horas da noite. Ninguém poderá usar o microfone, porque nem todo mundo tem microfone. Então, para não prejudicar a equipe do indivíduo que não tem microfone, a gente proíbe o uso do microfone para todo mundo. Então, as pessoas só podem se comunicar por meio de chat. Então, são regras que a gente vai criando para a boa convivência do grupo, para que não haja desgaste entre os grupos. O meu grupo de Counter Strike briga com outro time, porque o outro time não tem esse recurso. Então, a gente cria regras para poder jogar. Essas regras são necessárias para a boa convivência das pessoas em seus grupos. Significa o quê? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto